Olá pessoal, eu sou Edson Angelo Lisboa, vivo na África, em Moçambique, sejam todos bem-vindos ao meu canal e como viram pelo título do vídeo pessoal, hoje vamos ver a faculdade em que nós vamos estudar e eu e esse cara aqui, se vocês já se interessaram pelo tema, deixam aqui embaixo, subscrevam-se e ativam o sino das notificações para não perder nenhum dos meus vídeos sigam-me nas minhas redes sociais, que estarão aqui na descrição e sigam também ele, tem Instagram inclusive e vou poder dar espaço agora para ele poder se apresentar e é vez dele geralmente ele não quer se apresentar pessoal, mas é isso, vamos filmar a trajetória e não é a primeira vez não já ir lá mas é muito longe da cidade e hoje vamos fazer a inscrição dele e da próxima vez talvez podemos ir também para ver minha inscrição e sem mais derrolações, bora ao assunto e vamos poder filmar em cada parte que nós tivermos a passar, tá ligado? se tudo der certo, enfim, é isso aí tchau 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 e aí E aí, pessoal, ainda estamos aqui na cidade, a caminho de pegar um ônibus. Eu não sei se vou entrar lá, meu futeu. Cadê essa cena de pandemia? Não, pandemia. Estamos a caminho de pegar o ônibus e continua aqui com esse carro do caralho. O negócio é apresentado. Vamos, vem, cara do caralho. Parece que falou fronja, hein? A galera do YouTube não gosta. Isso, ainda estamos aqui na cidade, vamos a caminho de pegar o chapa, o ônibus. Vamos pegar o ônibus, cara. Vamos atravessar a rua mãe. Repara se os carros estão vindo aí. E aí, Bruno, morre. Que porra! E aí, pessoal, já estamos no chapa, vamos fazer. Mano. Dezaparagem, resiste, não se caseste o chapa. E aí, estamos aqui no chapa. Aí, para a faculdade. Vamos tentar agora, vamos fazer. Alem mãos atrás em casa. Agora, vamos atrás, vamos. Sobre,の 선생님, posso? Vamos lá meu chapa. Não 보� dag à faculdade . Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá vamos lá. Não é sociológico, é sexológico, cara, que gosta de fazer sexo, eu estou sincero. Esse cara não sabe andar. Mas é isso aí. O cara tirou o pão que está molindo, tá ligado? Vai me dar o problema. Mas é isso aí pessoal, vou tentar filmar um pouco aqui a parte de fora para vocês poderem ver. E é isso e nós, estamos juntos. Estão cofrando um viado. Tchau. 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 Não há vaca, mano, aqui, aqui, aqui ainda é novo site, mano, até tem boi Enquanto lá onde nós, lá onde nós fica, nem boi sequer tem, nem cabra sequer tem Aqui tá tão frio, é, aqui tá fazendo frio, mano, vai, irmão, tô podendo Quanto é, mano, quantos graus, né? Hoje, não sei, acho que são uns 35 35 também estaria a fazer sol Não, acho que são uns 16, 16 também não, estaria muito frio Epa, piapas Epa, tô frio, mas é, o importante é que tá frio Não, mas ainda é importante estar frio Mas, estar frio é importante Ah, não tá fazendo frio muito puro, mano Mas é isso aí, pessoal É de também virar aqui a câmera traseira pra vocês verem o lado de trás Nós estamos a falar bosta só aqui Vos fazer rir E eu sei que vocês vão rir muito com esse vídeo Música 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 Família, olha o que o Bruno trouxe pra mim família Pera, mano Música 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 O que프�am? O que você faz? É lá. Você pode fazer uma das magnas sas Eu gostaria de tirar-lhes um dia desse. Mas nem gostei de continuar. Não é nossa vez. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Acho que é a melhor opção também. Foda! Eita! O negro não deixa cair nada, mano. Não deixa mesmo. Aquilo de andar deixa comida nas pontas. Tem a ver aí. Esse lado da nossa faculdade tem uma quinta. Quinta dos sonhos. Eu já entrei. Com meus amigos há muito tempo. E mano. Eu já vim aqui muitas vezes. Muitas vezes. Mas foi umas três vezes. Pra mim é muito. Então é muito legal. Muito da hora. Tá ligado? Como é de sempre. A galera continua vendendo no chão aí. Como podem ver. Encontramos coves. Coves. Tzungas. Tomate. Bolos. Muita coisa do tipo pessoal. E aproveitei filmar. Pra que vocês possam ver. E o coves aí está barato mano. 3 modos de coves. 10 medicais. Mano. Isso é muito. Muito mesmo. Para quem principalmente. Para quem vive sozinho. Para quem vive sozinho. É muito. E aí. E aí. Tchau. 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 Tchau.